Fala galera do YouTube! Hoje nós estamos na cidade... 1º de Maio Isso mesmo galera, uma cidade no interior do Paraná Passando Londrina, uns 70km de Londrina Essa cidadezinha maravilhosa Olha a vista que a gente tem aqui Isso aqui é uma represa Que se tornou um paraíso E nós temos uma novidade aí Nós estamos com aquela moça lá ó É minha sogra, Dona Conceição A André obrigou a trazer ela e eu trouxe Então está com a gente passeando, está aventurando aí Acompanha aí que a passagem por essa cidade vai ser top E vai começar uma série de vídeos Porque como vocês sabem nós viajamos trabalhando Eu vim a 1º de Maio para fazer um banheiro numa camper E vou mostrar passo a passo essa montagem Esse banheiro que nós estamos fazendo numa camper Do seu Manuel e a Dona Sônia Que é morador aqui do 1º de Maio Então acompanha aí que vai ser bem legal Bye-bye E aí 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 Estão! 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 Então pessoal, como eu falei para vocês, essa aqui é a camper do Seu Manuel, né? Ele tem uma S10 aí, tá fazendo uma camper bem legal, a gente veio aqui fazer o banheiro, o Seu Manuel é esse rapaz simpático aqui, tá tudo bem, Seu Manuel? Tudo bem, Marcelo? Seu Manuel é o seguinte, empreitou para nós aí fazer o banheiro para ele aí, tá botando fé em nós, seu Manuel? Tô, claro, conheço o Marcelo e o trabalho dele faz tempo já. Isso aí sim, isso também é uma amizade que nasceu, quem acompanha nós desde o começo aí, seu Manuel comprou aquela camper que eu tinha, a primeira que eu fiz lá, né, e daí devido a alguns problemas da vida aí essa camper ficou lá no Paraguai, né, o senhor deu pra um... Isso, deu pra um amigo lá no Paraguai Aí, seu Manuel doeu a camper pra um rapaz lá no Paraguai, comprou essa e agora nós vamos melhorar ela aí, vamos fazer um banheiro, vamos fazer a parte elétrica hidráulica aí, então acompanha aí que vai ter um passo a passo nessa montagem o banheiro dele vai ter cerâmica também, hein vai ter pastilha, vai ser um banheiro bem legal pra uma camper, né, seu Manuel? Vai ficar chique é projetinho aí e tem certeza que o Marcelo com bom gosto dele, qualidade do trabalho vai ficar chique Ah, vou aproveitar o embalo do seu Manuel aqui e falar pra vocês que eu tô sentindo a Mato Grosso do Sul aí, tô trabalhando e viajando pra manter a viagem e o diesel pra gente ir pra frente, então se você tem algum trabalho aí parecido com o seu Manuel numa camper, num motorhome ou na casa aí, porque eu mexo com obra com construção civil, tamo aí pra fazer esses bicos aí, continuar, né, seu Manuel? Se tiver na região aí, na área, é só ligar que ele ó, mas tem que me tratar bem tem que me tratar bem, igual seu Manuel porque seu Manuel já me engordou uns dois quilos aqui, não para de me dar comida Ah, mas tem que tratar bem porque o cara é bom de gambiaça A esposa do seu Manuel, a dona Sônia rapaz, vai me engordar aí tem que dar uma maneirada Obrigado seu Manuel pela confiança você confia em nós aí, então dá esse toque pra nós aí tamo junto, bagrinhas por aí até a próxima